O Segredo da Graça Um cordeiro feito de mármore embeleza o telhado de uma igreja muito alta, numa cidade na Alemanha. Conta-se que, enquanto um operário consertava o telhado da igreja, uma das cordas que o sustentava arrebentou-se. O homem despencou em direção à morte certa. Para sua surpresa, ele caiu sobre um cordeiro que pastava ao redor da igreja, esmagando-o. A morte do cordeiro salvou-lhe a vida. Como sinal de gratidão, ele mandou colocar um cordeiro de mármore no telhado, no lugar de onde tinha escorregado. Jesus é o Cordeiro de Deus, deu a sua vida na cruz para nos dar salvação eterna. A figura do cordeiro é a expressão plena da graça que reúne em si mesma a bondade e a misericórdia. Ele não é apenas misericordioso, mas é plenamente bondoso. Através da misericórdia, ele se identifica com a nossa condição. Pela sua bondade, ele nos resgata para a posição dele. Se ele é bondoso ao ponto de entregar-se por nós, também não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas.